Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com o Eyo hoje para fazer um maravilhoso anúncio que eu encontrei no jornal aqui da minha cidade, porque vai ter um encontro de ufologia e espiritualidade aqui na minha cidade e será realizado em 1º de outubro. Eu quero avisar a vocês que vai ter a cobertura completa do canal do PAVA, este canal aqui. Encontro de ufologia e espiritualidade, outubro 2016 no canal do PAVA. Então se você for inscrito vai acompanhar esse grande evento que vai contar com... Estaremos lá. Sabe o que vai ter lá, Eyo? O que, Pablo? Nesse segundo encontro de ufologia e espiritualidade terá a presença do Juliano Pozzatti, que é o produtor do filme Data Limite, segundo Chico Xavier. E com a associação de colaboradores, investigadores, profissionais que trabalham para desvendar ocorrências ocorrências relacionadas a objetos voadores não identificados, populares, óvnis, né? E os objetos voadores identificados também. Os óvnis. Os óvnis. Serão abordados temas muito chatos, como a relação entre a pesquisa ufológica e a espiritualidade, física quântica e relatos das pesquisas de campo. E já vi um errinho de português. Os ingressos custam 30 reais. Mas para quem é inscrito no canal não vai precisar pagar nada, porque a gente vai fazer a cobertura toda para você. Na verdade é isso aí. A gente podia contar a nossa pesquisa de campo, talvez, as nossas vestígias. É verdade, é verdade. E assim é muito fácil também. Vou deixar o link aqui em cima com as pesquisas de campo que eu e o Elio dizendo. É isso aí, pessoal. Eu queria começar esse vídeo de hoje com esse anúncio. E essa é a casa do Elio. Estou aqui na casa do Elio. E hoje nós vamos gravar um vídeo muito especial para vocês diretamente daqui. Exato. Estamos configurando, o Pavo está configurando o computador para conseguir colocar vídeos para vocês e mais e mais vídeos. No canal do Elio. Exato. E vão fazer sempre essa parceria ainda. Claro, claro. E é isso. Muito bom. Bom, gente. Sempre que eu venho aqui na casa do Elio, eu encontro um livro mais interessante que o outro espalhado por aí. E eu achei esse aqui. O sobre Reiki. E eu abri uma página e achei uma frase bem legal para compartilhar com vocês, que é Não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Não existe um caminho para a prosperidade. A prosperidade é o caminho. Bem legal, não é verdade? Bom, pessoal. A gente queria fazer filmagens muito bonitas para vocês aqui nos arredores da cidade. Porém, está tendo muita chuva nos últimos dias. Não para de chover. Então, a gente vai fazer imagens bonitas de lugares por aí assim que a chuva parar. Mas logo aqui do lado também tem imagens bonitas até mesmo em dias chuvosos. É só focar. aqui do lado também. Não é mesmo, Elio? É de lá. Tem o Dark. O Dark, Dark. Ah, é verdade. É igual o meu gato. Ah, errou. Errou! Olha como fica. O nosso corpo físico é como se fosse esse paredinho de soprar. E o nosso corpo espiritual é a bolha que vai sair. E quando a gente começa a mexer no nosso duplo etérico, nas nossas energias, no um e meio, a gente começa a desgrudar. O corpo espiritual do físico é como se fosse a bolha saindo do canudinho. Saímos! Agora estamos livres da densidade. Podemos pintuar com uma bolha. Podemos andar por aí. Podemos sair. E o mais legal, se pudermos estar conscientes. Podemos sair em viagem. Em projeção, em desdobramento. Muito, muito bom. Só que a gente já teve essa experiência sabe como que é. A gente pode fazer um vídeo exclusivo sobre experiência fora do corpo. Ah, grande ideia. Projeção astral. Grande ideia. Sempre que eu venho aqui no quarto do Elio, eu encontro livros legais sempre que eu venho aqui no quarto do Elio. E aí eu vou mostrar alguns pra vocês. Olha aqui do Xoxo. Uma farmácia para alma. Tem aqui do Ramatiz. Chamadim. Conversando com Deus. Esse livro aqui. Dá o que falar. Isto está apenas nas primeiras páginas. Por todo o livro tem perguntas e respostas de magnitude grandiosas. E que são ensinamentos tremendos pra nossa vida. Indico a leitura. Muito bom. Vou deixar o link aqui na descrição. Olha só. Zen. Também do Xoxo. Do Xoxo também o barco vazio. Dalai Lama. O caminho da tranquilidade. Daqui volta e meia a gente tira frases bonitas pra passar pra vocês. Paro de a nascer feliz. O reiki. Que eu li aquela mensagenzinha agora a pouco pra vocês. O despertar de uma nova consciência. Do Eckhart Tolle. Do Eckhart Tolle. O Enigma do Iluminado. É bom esse livro aí. Esse também dá muitas mensagens. Aqueles que a Lauren conta um conto é desse livro. Os iluminados sabem que para tornar o mundo um lugar indolor, é necessário mudar o coração. Não o mundo. Ah, Lauren conta os contos desse livro aqui pra vocês no canal. Xoxo. Desvendando os mistérios. Convalini principalmente. A Doutrina Zen da Não Mente. Ah, esse livro deve ser muito bom, hein. Teoria dos Chakras. Dos Chakras. Muito, muito legal. E aqui todas as apostilas do curso do Lala. Apostilas do curso do Lala. Isso aqui me dá um alívio. Refresca a alma, é. Refresca a alma. Bom pessoal, eu já voltei para casa. E assim que tiver um dia, fizer um dia mais de sol. A gente vai poder sair para aí e gravar paisagens maravilhosas. Com mensagens incríveis. Para a gente ter bons momentos. Bom, o vídeo de hoje é este. Eu espero que você tenha gostado. Ficou para amanhã o vídeo da identificação com os pensamentos. Por causa desse maravilhoso anúncio. Do evento de ufologia que vai ter aqui na minha cidade. E que eu vou cobrir em detalhes para vocês. O canal do Pava vai mostrar tudinho para vocês. Tudo que der. Eu vou tentar entrevistar todos os participantes aqui para o canal. E tentar descobrir algo novo com eles. Tá certo gente? Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço. A gente se vê no próximo. E até mais. Encontro de ufologia e espiritualidade. Outubro 2016 no canal do Pava. Dentro do Pava. Até mais. Tchau tchau tchau. Entro de avião. Como ele tem maisa depois do tempo. Era uma esp AEIRA parte. Obrigado.